Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, eu espero que sim, eu era minha joias E este aqui é o canal de tudo com mais um pouco Estamos aqui com mais um episódio aqui do Minecraft E desta vez eu comecei a gravar em um lugar diferente Estava aqui assistindo a minha tvzinha aqui Bem de boa, bem de verde A minha salinha E eu mudei algumas coisas Mas vamos lá fora então Acabei de tomar café, tá de manhã, tem que dar remédio Com a esperança de volta, o doguinho tá aqui comigo Mas enfim, né, vamos lá Vocês podem ver que aqui eu coloquei um... Não sei como se chama isso, né Eu coloquei umas florzinhas Pra não ficar muito seco a saída de trás da casa A saída dos fundos, mas enfim O Magno sempre tá comigo Eu fiz algumas alterações no estábulo Que eu queria mostrar pra vocês Nos nomes dos cavalos, né Eu já coloquei o nome E com a raça do cavalo, tipo a floquita é Apalusa Aí eu coloquei aqui Flashback e o Knob Strooper A Esperanza é um Mustang O Apollo é um Trakener Não sei se tá bem escrito tudo certo, mas tudo bem A Willow Apalusa de volta E o Vagalume é um célula francês Ah, gente, lembra que eu falei pra vocês no episódio anterior Que... Esse episódio... Esse episódio, esse estábulo Ele vai ficar... Oh, tem uma cabecinha aqui Oi... Olha... Então... Eu falei que... Esse celeiro ia ficar muito pequeno O estábulo... Eu achei que ia ser grande Mas ele já tá apertado demais Então... Eu tô pensando em destruir esse piquete aqui Eu já fiz até as marcações aqui com a lã, né? Pra aumentar ele até o morro Ele vai ficar do tamanho do morro Vai chegar até aqui Vou encher mais cocheira ainda E vai ter uma saída aqui atrás Que vai ser esses pontinhos vermelhos aqui Que vai pro piquete E dá pra ir pra lá também Eu acho que vai ser mais acessível dessa forma E vai caber mais cavalos Porque eu achei que ia caber, gente Mas... Calcular que já tá faltando espaço Quando a gente finalmente conseguir encontrar o nosso cavalo preto Com aquela... É... Malacara, né? Com a cara branca Encontrar aquele cavalo branco Já vai tá cheio de estábulo E quando a gente quiser pegar mais cavalos Não vai ter mais um de porno Vai ter estábulo Então eu tô pensando em fazer isso Sem contar que a gente tem que... Fazer as casinhas dos piquetes ainda, né? Os abrigos Pra eles não passarem frio As vacas Os cavalos que ficam no piquete de vez em quando, né? Enfim Então eu tava pensando em uma coisa bem legal Que muita gente tava pedindo pra mim É... De montar no Apolo Então a gente vai fazer a primeira montada no cavalo hoje Vamos montar ele pela primeira vez hoje Mas antes, né? Meus queridos O remédio da esperança Não pode faltar, né? Não podemos deixar ela dodói Enfim Uma esperanzinha Magno, fica aí fora, por favor E a gente tem que limpar essa bagunça, né? Enfim Tendo um remédio Mais um remedinho aqui Outro remédio E mais um remédio Ok O Magno Sempre querendo entrar nas coxilhas, né? Magno Fica aqui quietinho, tá? Eu vou colocar os remédios aqui de volta Pra gente não acabar perdendo de vista esses remédios, né? Deixar com a receitinha tudo certinho O Apolo A gente tem que limpar a coxilha dele Que tá uma bagunça também, né? Vamos ter que... É... Exaustivo com ele, né, gente? Porque senão você já sabe que dá problema Eu vou pegar aqui o forcado E a serragem Porque... Ih, eu tô carregando o copo Não sei porquê, mas tudo bem Ah... Porque... Ah, vou pegar a corda Esqueci da corda, caramba Ai, meu Deus do céu Minha memória tá que tá, hein? Reu, hein? Ontem foi dia das mães E eu fiquei trabalhando o dia inteiro Nem vi o feriado, mas enfim Ok Ah... Vamos pegar aqui Ih, eu não peguei a corda Não deixei aqui, mas enfim Ah... Corda Corda E a escova Ótimo Ah... Ok, vamos descer aqui Descendo, descendo, descendo Essa escada eu vou tirar, né? Porque eu vou aumentar o estábulo Ah... Pra gente limpar a coxilha Vamos tirar o Apolo daqui Vem cá, Apolo Vem Vem, Apolo Isso, muito bem Vamos lá pra fora Vamos deixar o Apolo aqui fora Vem, Apolo O Magno ficou no cantinho Quando eu mando ele ficar Ele fica mesmo Ele leva os meus comandos a sério, né? Vamos colocar a cordinha aqui Ah... Isso, virou Ótimo Ah... E vamos limpar aqui a sajossa, né? Que tá uma bagunça, né? Ah... Vamos tirar esse aqui Esse aqui que tá sujo Já vamos ajeitar aqui Colocar mais serragem Ótimo Tá limpo agora Ah... Água ainda tem Feno ainda tem Perfeito Ah... A esperança Tá limpa Vamos ver o que mais tem aqui Sempre que isso é uma bagunça, né? Ah... O flashback Ah... Vamos tirar aqui Essa aqui E vamos colocar mais uma serragem Opa Não era pra montar Mais uma serragem Eu tô curiosa pra montar esse cavalo também, gente O flashback Porque ele é premiado, né? Então deve ser muito legal montar nele Mas enfim Ah... Passando por debaixo do choque Ah... Por hora é isso Ah... Vamos já pegar aqui a escova Deixa eu tirar esse cobertor do cavalo Aí, ó... Nem tá aparecendo a cicatriz Mas do machucado que ele teve no acidente Tinha uma cicatriz horrível aqui, né? É... Tava sangrando Tava bem feio Ele tá bem melhor Tirei as ligas Então vamos escovar ele Ok Escovadinho Ok Ótimo Vamos deixar ele quietinho aqui E vamos colocar os equipamentos nele Vamos devolver essas coisas lá em cima Tudo E pegar os equipamentos dele, né? Ah... Ok Vamos pegar aqui O certo era colocar... É... A cada baú O equipamento de cada cavalo, né? Vamos deixar a corda aqui Opa Isso aqui não é aqui Mas enfim Ah... Tipo, tinha que fazer uma fileira Com os nomes de cada cavalo Tipo, ah... Se ela vai entrar o baú De cada cavalo Organizar as coisas certinho, né, gente? Vamos colocar aqui E vamos pegar... Vou pegar o equipamento inglês Pra usar nele Vou tirar esse cocô daqui Também Ai, me incomoda Mas enfim Fica pegando cocô do nada, né? Mas enfim Vou usar a cela inglesa Que é a mais leve Ah... Pega a cabeçada E a barrigueira Ah... Enfim, né? Ah... Vou usar ligas também, né? Porque o cavalo precisa, né? A gente não pode montar esse cavalo Sem ligas por enquanto Pelo menos, né? Até ele ficar 100% Do 100% Do 100%, né? Mas enfim, né? E aí? Eu nem sei, cara Tipo, a gente encontrou esse cavalo É... Quase morto Basicamente, né? Lá no... Penhasco E... Basicamente foi isso, cara E... Ninguém sabe quem é dono Nem nada Então vai ficar pra mim, né? Ah, coloquei a toquinha nele, né? Que bonitinho Enfim, vamos colocar a cabeçada agora Cabeçada, me dá a cabecinha Ah... Que bonitinho Que ele ficou de vermelho, gente Nossa senhora Ok Vamos tirar as cordas, né? E vamos levar ele Vem Vamos lá pra fora Vamos lá pra pista Nossa, acho que é a primeira vez Que a gente vai usar a pista, né, gente? É a primeira vez Que a gente vai experimentar Aquela pista ali Que eu montei a pista inteira E na série inteira A gente não usou a pista, né? Nem a de três tambores E nem a de salto Que a gente tem aqui no rancho, né? É claro que dá pra alterar elas, né? Dá pra fazer outro tipo de pista, né? Mas no momento tem obstáculos nelas Mas enfim Vamos levar ele aqui E aí? Parece que tá caminhando bem Saudável Enfim Ok Vamos nessa, então Essa aqui é a minha pistinha Eu acredito que a gente não vai tentar pular hoje Eu acho, né? Mas enfim Vamos tirar aqui E vamos montar Ai, que bonitinho Primeira vez montando a polo, gente Vamos dar um passinho Alguém nos comentários Falou que apertando alt A câmera e o cavalo não giram juntos E obrigada pela dica Não lembro quem que comentou isso Mas eu obrigado mesmo pela dica Porque, ó Daí dá pra gente ver ele andando e tal, né? Ó que bonitinho ele caminhando Ah, ele tá saudável Não tô sentindo nenhuma mancada Em nenhuma das mãos ou das pernas Tá tudo certinho Então ele tá recuperado, gente Eu tô tão feliz que a gente conseguiu recuperar o cavalo Nossa, tipo Foi uma baita de uma cirurgia Mas foi um sucesso também, gente Eu tô feliz por isso, sério Eu tô muito feliz, tô muito feliz Enfim, vamos andando aqui Dá uma voltinha Ai, que bonitinho Ai, eu tô feliz Eu sei que no jogo Dá pra fazer o cavalo deitar Mas eu não sei como que faz, gente Se alguém souber, inclusive, comenta aí Adoro dicas Mas, enfim A gente pode começar a treinar eles Alguns comandos de adestramento, né? Eu acho que o apolo Ele não vai ser um cavalo de salto Ou de um esporte muito exaustivo Vamos falar assim, né? Porque ele é um cavalo que... Ele já sofreu muito, né, gente? Ele caiu de um penhasco Quase se matou e tal Então eu quero poupar ele, né? Se fosse pra usar um esporte Eu usaria ele ou na equitação de trabalho Ou no adestramento, gente Eu não sei qual que seria melhor Ou na ecoterapia também, né? Mas a ecoterapia tá inativa ainda Eu tenho que testar ele Ver se ele não tem medo de nada também, né? Pra poder colocar a criança em cima Porque o cavalo pra ecoterapia Que tem que ser muito bem treinado Pra ele não ter medo de nada Não se assustar com nada Ser um anjinho, sabe? Pra evitar qualquer acidente com as crianças Até porque as crianças vão pra ecoterapia Pra fugir do mundo delas, né? As crianças vão na ecoterapia Fazem o que fazem com os cavalos Pra distrair um pouco do mundo delas São crianças especiais Autistas Com algum problema especial, enfim E o movimento do cavalo Ajuda muito nesses detalhes, né? Então tem que ser um cavalo que Seja confiável E dê o conforto maior E a experiência melhor possível Para a criança E não um cavalo assustadíssimo Nem nada, né? Senão traumatiza a criança mais ainda Mas enfim Demos uma voltinha ao passo Vamos tentar dar um trotinho Ai, gente, um trotinho! Ai, meu Deus, gente! Ai, ele tem um trotinho bom, gente! No trote ele não tá mancando É... Então... Isso é um bom sinal, né, gente? Eu vou dar uma voltinha aqui É... Virando o lado Vou virar pra aqui, ó Assim, ó Vamos virar aqui Não, calma Não vamos soltar, não Que não dá pra soltar com ele por enquanto Eu acho que nem vou tentar fazer isso com ele, né? Não sei Vamos dar uma voltinha Ao trotinho Eu tô pensando Depois desse primeiro treino com ele A gente deixar ele no estábulo depois, né? Claro É... E chamar o veterinário Pra fazer mais o exame nele, né? Ver se o treino não Lesionou nada Não aconteceu nada com ele, né? Mas, enfim Ele tá indo muito bem, gente Tô gostando desse cavalo Enfim Nossa, um cavalo muito bom Sensacional esse cavalo, gente Sensacional Muito bom, muito bom Eu vou tentar um galopinho Eu espero que não dê problema, né? Espero que ele não se corcoveia nem nada Mas vamos tentar Ok, vamos lá Ignore cachorros da Tindo Que tem pessoas na rua Mas tudo bem? Vamos lá, Apolo Galopinho Ai, gente Que maravilhoso Que galopo mais sensacional, gente É sério que esse cavalo não tem dono, gente Pelo amor de Deus Olha isso, gente Que galopinho encaixado Perfeitinho O Apolo é o perfeitinho, né, gente? O Apolo Ele tem um galopo muito bom Muito macio O trote também O passo também Super macio Ele é bem calminho, gente Não tá se assustando com nada Muito bom Um cavalo sensacional Ok, vamos mudar de mão Trocando de mão Trocando de mão Mudando do lado da pista Olha só, gente Olha só Olha isso, gente Olha isso Que cavalo sensacional, gente Sensacional Será que a gente tenta fazer ele pular uma varinha? Só por tentar? Eu vou tentar fazer ele pular uma varinha Só que, tipo Eu não quero forçar ele, sabe? Então eu vou tirar essas tronqueiradas daqui Vou tirar esses obstáculos daqui Que eu tinha deixado aqui E vamos deixar só a varinha Só a varinha Ok, vamos lá, então Vamos lá, Apolo Vamos ver como que você Do que você é capaz, né? Vamos nessa Trotinho E vamos ver como que ele se sai no trotinho Pra passar na varinha, né? Vamos nessa, então Vamos ver como que se sai Vamos lá Vamos passar ali pelos cones E tentar passar Olha, ele passa tranquilo, gente Ele passa bem tranquilinho Bem tranquilinho Muito legal isso Passa super tranquilo E vou ver se depois eu dou uma aumentadinha na varinha Eu vou colocar aquela outra lá Vou tirar as varas de cima e colocar aquela outra Opa, opa, opa Isso Quase passou por cima do cone Muito bem Ele, cara É um cavalo sensacional Sinceramente Ok, vamos tentar de volta Eu vou tentar soltar esse agora Vamos lá Ok, ok Vamos lá, vamos lá, vamos lá Será que ele vai, será que ele vai, será que ele vai Opa, não, 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 não Opa, calma, calma, calma Calma, garoto Calma, tudo bem Tá, vamos tentar mais uma vez Se ele não quiser a gente não obriga não, tá gente? Vamos lá Trotinho, trotinho, trotinho Trotinho, trotinho Vamos virar aqui e vamos tentar de volta Ah, ele conseguiu agora Ele saltou meio trotandinho Deu uma tropicada ali no obstáculo Mas foi, vamos tentar mais uma E daí chega por hoje Não quero obrigar esse cavalo a soltar muito não Coitadinho Enfim, vamos lá Trotinho, trotinho, trotinho Ah, ele não quer, gente Ele não quer Não, eu não vou ficar forçando muito ele Vai que ainda sente um pouquinho de dor na perna, né? Chega Ok, gente Ok, muito bem Vamos levar ele de volta Eu tô aprendendo alguns comandos aqui Ô, cavalinho Calma Calma Eu tô aprendendo alguns comandos aqui Então Tô pegando prática Agora, por exemplo Eu acabei de descobrir que dá pra aumentar um pouco a câmera Então fica melhor de ver, né? Aprendendo e aprendendo, né? Vamos aprendendo e aprendendo Vamos levar ele da pista aqui E eu vou daqui a pouco ligar pro veterinário Pra ele fazer o exame nele E ver se a perna não ficou quente Nenhuma coisa do tipo, né? Porque ele tem que... Ele tá em tratamento ainda, gente Ele tá bem recuperado Mas como ele teve uma lesão muito séria Que tem que fazer cirurgia Então a gente tem que sempre ficar de olho, né? Sempre ficar de olho Cuidar bem do bichinho Sem exceção Eu vou ver se depois desse episódio A gente pega e aumenta esse estábulo Que eu tô com expectativa que a gente vai conseguir encontrar com esses cavalos Eu quero coletar mais cavalos por aí Se Deus quiser E a gente vai aumentar o estábulo E colocar as casinhas nos piquetes Então acho que o próximo episódio que vocês forem assistir Já vai tá feito isso Vai tá bonito já Pelo menos metade construído E acho que vai ficar legal Logo já vai dar pra coletar nossas plantaçõezinhas ali, né? Enfim Vamos indo, vamos indo Tamo chegando Ok? Vem cá Vem, 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 vem Vem, vem, vem Muito bem Ok? E vamos tirar os seus equipamentos Ok? Deixa eu pôr o cabresto Beleza E vamos pegar a corda Tirando a corda daqui Tira a corda daqui Isso E vamos levar ele lá pra dentro Vem, garoto Vem Muito bem É Apolo É nessa cocheira aqui Venha Venha, venha, venha Vamos colocar você aqui dentro Isso, garoto Muito bem Muito bem Eu já vou ligar pra veterinária Pra ele vir aqui E no próximo episódio Já vou ter uma notícia Ver se ele vai estar bem Oh, meu filho Você ficou aí no cantinho Aqui agora É Oh, meu Deus Vem comigo, então Ok, vamos ver se ele não vai Ficar com a perna quente Nem nada, né? Vamos ver se ele vai estar saudável Vou levar esses equipamentos Tudo lá pra cima, né? O Magno deve estar vindo atrás Provavelmente como ele é Olha lá Falei, falei Olha lá o tipo dele Vai escalando, né? Não tem escada, né, Magno? Oh, bichinho, hein? Vou te contar esses bichos Eles inventam cada uma Eu vou ver se eu faço aquela ideia também Que eu falei pra vocês De deixar os equipamentos Separadinhos de cada cavalo Pra gente não ficar se batendo muito, né? Procurando equipamento pra lá e pra cá E etc Ok Ok, feito E Magno tá aqui Ai, próximo episódio Vou aumentar todo esse obstáculo Esse estábulo aqui E vamos dar um jeito Sério, vai ficar legal Mas enfim Pessoal, o vídeo foi esse Eu espero que vocês tenham gostado Deixe seu like se gostou Se inscreve no canal Se ainda não é inscrito E eu acho que é isso, pessoal Um beijo E tchau E tchau E tchau E tchau E tchau